Música Barras de 42 metros, 6 a mais. O pulverizador Uniport 4530 da Jacto chega para dar mais produtividade na soja. Se adequa a locais mais planos e grandes áreas plantadas, garantindo menor amassamento. Toda a tecnologia foi desenvolvida pensando em, nós precisamos ser leves. Então a gente conferiu para essa estrutura, para essa máquina, uma solução de barras híbridas. Hoje a gente tem soluções em aço estrutural de alta liga e fibra de carbono. Com isso a gente permitiu que o 4530 ande nas mesmas velocidades que o 4530 com barra de 36, o que confere desempenho superior para a máquina quando a gente compara ela com barra de 36. Faz 40 anos que a colheita do café foi mecanizada no Brasil. E desde então a Jacto é líder nesse segmento. Agora está apresentando uma máquina aperfeiçoada, que tem 35% a mais de derriça, o que auxilia no custo-benefício da produtividade. A colhedora atende de médios a grandes produtores. Permite velocidade de 2,5 km por hora colhendo. É 100% para café arábica, mas já existem testes em Conilon. É uma máquina que tem reservatórios, que você pode fazer a colheita tanto no reservatório, como ela já vai descarregando simultâneo. Então você não precisa parar a máquina para fazer essa descarga. Então assim, isso aí te dá um maior rendimento. Agora para quem planta hortaliças, morango, flores, uva, o pulverizador assistido a ar permite ajustar a pressão, vazão e velocidades do ventilador. Vem com um bico de gotas finas para maior precisão. Aplica produtos de contato, como fungicida, inseticida e os biológicos. A grande diferença desse equipamento é a redução do volume de aplicação, mantendo a qualidade. Então a gente consegue colocar aí uma quantidade de gotas suficiente, uma cobertura suficiente para pulverizar produtos inseticidas e fungicidas, mas diminuindo o desperdício. Com o ar, a gente consegue ver o quê? A turbulência das folhas fazendo com que a gota atinja os alvos mais difíceis. Como você fala, mosca branca, tripes, ácaros, eles se escondem debaixo da folha. Com a assistência do ar, a gente consegue uma melhor cobertura de gotas. Quem está acostumado só com o agronegócio também pode descobrir a linha urbana. O pulverizador serve para a dedetização de insetos e até do mosquito da dengue, além de aguentar materiais corrosivos para pulverização na indústria. É branco para se ajustar ao padrão exigido pelo Ministério da Saúde. São empresas que peçam serviço para pragas urbanas, principalmente, como algumas pragas que incluem malária, dengue, baratas, ratos, roedores. O cupim, que é uma praga que acaba infestando bastante casas de madeira e assim por diante. O cupim, que é uma praga que acaba infestando bastante casas de madeira e assim por diante.